O governador Pedro Taques conversou com os jornalistas, abordou vários assuntos. Começou a entrevista falando sobre o FEX, aprovado pelo Congresso Nacional. O governador falou como esses recursos serão utilizados pelo governo. Dinheiro, ele vai ser, entra na fonte 100 e aí o Estado escolhe as dívidas que serão pagas. É bom dizer que 25% disso já vão para os municípios, já vai para os municípios e é direito dos municípios como é direito do Estado de Mato Grosso. Todos os Estados da Federação recebem, Mato Grosso é um dos três que mais recebem. Esse dinheiro vai, notadamente, para pagar salário, o 13º dos servidores que fazem aniversário do mês de dezembro e buscar melhorar a situação da saúde do nosso Estado. Ainda sobre o FEX, se realmente acontecer a mudança na lei Candir, o Estado deve receber mais recursos no ano que vem. O governador também comentou a respeito. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu ao Congresso Nacional para regulamentar a lei Candir com novos critérios paramétricos até o dia 4 de dezembro. Isso não foi feito, a União pediu mais prazo, a comissão está em andamento no Congresso Nacional. Nós já apresentaram um relatório, eu já li um relatório. Aí não se trata de cobrar ICMS, mas é uma divisão dos critérios da lei Candir para que os Estados produtores possam ter mais recursos. Eu defendo que Mato Grosso tenha mais recursos. O Ibope apresentou números de uma pesquisa feita em Mato Grosso. Para governador, Pedro Taques aparece sempre em primeiro lugar em todos os cenários. O governador não quis aprofundar sobre o resultado da pesquisa, mas analisou. A pesquisa é interessante, mas eu não estou pensando em eleição, estou pensando nas próximas gerações de Mato Grosso. Por isso nós estamos fazendo ações estruturais, estruturantes, na eleição só depois da Semana Santa, nas convenções. Nós precisamos trabalhar mais e falar menos. Como é que o senhor analisa esse resultado da pesquisa? Eu confesso que eu nem li a pesquisa, não tive tempo ainda. Quem sabe na noite do dia 31 para o primeiro eu dou uma lida. O governador também falou sobre a possibilidade do vice-governador Carlos Fávaro disputar a eleição do ano que vem como candidato a governador. Eu acabei de falar com o Carlão agora, tratando sobre política, ele não me falou isso agora. E como é que você avaliaria uma possível candidatura ao governo? Pois, eu não tenho essa expectativa que nós conversamos. Agora, todo cidadão, se cumprir o artigo 14 da Constituição, pode ser candidato. Pedro Taques também falou sobre o seu relacionamento com o empresário Mauro Mendes, que também pode disputar a eleição como candidato a governador. Também tranquilo. Mauro é meu amigo de 2010, tudo tranquilo. E essa possibilidade de a gente que ainda está com o governo? Todo mundo que cumpriu o artigo 14 pode ser candidato. O governador Pedro Taques respondeu a pergunta sobre a saída do secretário de comunicação, jornalista Kleber Lima. Bastidores é igual fofoca, fuxico, mexerico, que eu não converso sobre isso. Com o senhor ele não tratou disso, então? Não, não tratou, gente.